Um bebê precisou ser entregue à avó depois de ser resgatado com sinais de hipotermia. Imagina só, num frio que tem feito aqui na região, a situação dessa criança aí que estava com sinais de hipotermia. Assunto para o Guilherme Leal, que está na redação digital do nosso SBT Interior.com e tem todos os detalhes para a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Com certeza, o frio que tem feito nas últimas madrugadas aqui na região tem sido bastante intenso. Algumas cidades com 5, 6 graus e outras até tendo geada. Por isso que chama a atenção uma notícia como essa. A polícia militar precisou ser acionada por vizinhos depois que eles ouviram aí uma briga de um casal. Quando os policiais chegaram ali nessa casa que fica em José Bonifácio, perceberam que a criança estava no colo do pai, suja, molhada e sem nenhuma roupa de frio. A mãe dessa criança confessou para os policiais que o casal tinha consumido cocaína durante toda a madrugada. A mulher disse que tentou agasalhar o filho, só que o marido não permitiu. Os policiais então levaram essa criança para a Santa Casa de José Bonifácio e infelizmente o quadro dela é bom. A criança não teve aí nenhuma complicação por causa desse começo de hipotermia. O conselho tutelar foi acionado e a criança foi entregue então para a avó materna. Embora os pais não tenham sido presos, eles podem responder por maus tratos contra o filho deles, uma criança de apenas um mês de idade. No nosso portal de notícias no SBTinterior.com tem um outro caso que chama a atenção. Nesse caso, o pai tentou esfaquear o próprio filho. Então, para poder conferir todas as informações desse caso, é só acessar o nosso portal e se informar. SBTinterior.com Eu já estava lendo enquanto você falava, Guilherme, justamente sobre esse segundo caso que foi registrado no Oeste Paulista. Um caso que chama muita atenção. Esse caso entre pai e filho, faca rolando, discussão, confusão, enfim. Acesse o portal de notícias que é um assunto que realmente tem chamado bastante atenção aí na região, justamente por envolver família.